Nossa, nem acredito que finalmente eu deitei. E agora eu vou dormir e vou descansar. Porque essa semana vai ser uma semana muito boa, se Deus quiser. Mas amanhã ainda vou estar descansando. Terça-feira começa. E de quinta a domingo vai ter um treinamento muito legal. Com o Paulo Vieira. Quem que vai descansar amanhã, gente? Não, eu vou descansar. Não vou estar trabalhando, vou descansar. Entende. Não, vou descansar. Não, não, isso foi brincar o dia inteiro. Você vai nos brinquedos, nos cavalos. Isso pra mim é descansar, isso pra mim é descansar. Vou estar com a Sofia, vai ser ótimo. Mas terça-feira voltaremos com a progravação normal. Nessa manhã vai ter bastante Sofia aqui. Bastante diversão, cavalos e o que mais? O brinquedo até. O brinquedo até. Boa lixo, sei lá o que ela vai querer fazer. Um beijo. Até amanhã, gente. Bom descanso, boa noite. Tchau. 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 Tchau.